Bem-vindos ao Centro de Mídias Galerinha do Quarto Ano. Eu sou a Projuliana Nadeu e a gente vai para mais uma aula de ciências aqui no repositório de vídeos. Toda semana vocês encontram uma aula inédita de ciências por aqui. E eu vou dar uma dica aí para os professores, que além do material da aula, você também pode pegar um roteiro com atividades que complementam ao que a gente fez aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre a nossa aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre a orientação através dos tempos. A gente está estudando por aqui sobre o Gnomon e também os pontos cardeais, não é verdade? Mas vocês já pensaram como é que as pessoas se orientavam aí desde a antiguidade até os dias de hoje? A gente vai falar sobre isso aqui nessa aula. E para isso nós vamos desenvolver as habilidades EF04, CI09 e EF04, CI10. O objetivo desta aula é conhecer como as pessoas se orientavam antigamente sem o GPS, tá bom? Então, vocês provavelmente já viram aí um GPS, não é verdade? Isso daí é tão atual, é tão moderno. Todos nós temos um celular e temos GPS e todas essas coisas. Hoje a gente só fica perdido se a gente quiser, não é verdade? E como que as pessoas se orientavam antigamente? O que elas utilizavam para descobrir o lado certo que elas tinham que ir? Então, a gente vai ler um texto sobre isso e explorar um pouquinho, assim, os instrumentos de orientação. Tá bom? Vamos lá? Então, eu vou destacando aqui a leitura conforme eu vou fazendo. Houve uma época em que os povos precisavam se orientar pelo espaço, em viagens, mas não tinham GPS. E como eles faziam isso? Assim como para organizar o tempo, os povos antigos observavam a posição do sol no céu ao longo do dia e sua constância e sua constância com o passar do tempo para identificar direções. Então, a gente já aprendeu sobre o guinomon, que é esse instrumento bem antigo aí, inventado, para poder observar a posição das sombras e a projeção delas e conseguir identificar os horários e também os pontos cardeais. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo de um guinomon construído com materiais recicláveis aí que eu tinha em casa, tá? E provavelmente vocês já construíram um guinomon aí na sua escola. A ideia é que o guinomon fique fixo no chão ou numa parede, enfim. E você vá marcando a projeção da sombra nesse círculo ao longo do dia, olha só. E faça essas marcas. Então, eu fiz aqui a marca dos horários em que esses riscos pretos é a projeção da sombra, tá? Então, aonde a sombra ficava, ó, está até uma luzinha batendo aqui. Faz de conta que é o sol, ó, ó lá. Batendo aí na projeção das 16 horas, por exemplo. Então, quando a sombra estiver nessa posição, são 16 horas, tá? E aí, isso a gente já estudou. Então, o guinomon também ajuda a gente a saber os horários do dia, né? A posição da sombra dele ajuda e também os pontos cardeais, porque a gente se orienta a partir aí do movimento, né? Do percurso do sol pelo céu. Olha só. Continuando. Isso. Essas direções foram chamadas de pontos cardeais e são diretamente ligadas ao trajeto do sol no céu ao longo do dia. Leste, onde nasce o sol. Oeste, onde o sol se põe. Norte e sul. Mas, e se o viajante quisesse se orientar à noite? Como ele fazia? Então, olha lá. O percurso do sol pelo céu, né? Ao longo do dia, me ajudava a determinar aí os pontos cardeais. Aonde o sol nasce, o lado que o sol nasce é o lado leste e o lado que ele se põe é o oeste. E a gente consegue identificar o norte e o sul a partir dessa movimentação. Mas, e a noite? Como os viajantes faziam para se orientar? Não tinha sol? Será que eles não viajavam? Hum, olha só. Além da observação do sol e sua posição no céu ao longo do dia, as pessoas também observavam os astros que aparecem no céu à noite e sua movimentação, como a lua e as estrelas. No Brasil, podemos observar no céu a constelação do Cruzeiro do Sul, que, como o nome já diz, aponta para a direção sul, servindo como auxílio aos viajantes no período da noite. Então, aqui nós temos uma foto, olha só, de uma constelação, tá? Então, constelação é um conjunto de estrelas e a gente tem aí a foto da constelação do Cruzeiro do Sul. E se vocês observarem bem, ela parece uma cruz meio inclinada, tá bom? E ela tem uma haste, olha só, vou desenhar aqui para vocês. Uma haste mais longa, mas de azul ninguém vai ver, né, Juliana? Ai, 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 pro! Uma haste mais longa, que é o lado que aponta para o Sul. Mas vamos ver isso na prática? Olha só, eu trouxe aqui para vocês um aplicativo que vocês podem pegar aí na internet. Ele se chama Estelarium, tá bom? E nesse aplicativo, vocês podem observar aí as constelações no céu, tá? Podem escolher a cidade, observar as diferentes constelações e o movimento delas, tá bom? Esse aplicativo vocês podem pegar na internet, ele é gratuito, podem usar no navegador da internet, podem baixar no celular. E ele se chama Estelarium. Olha só, aqui eu tenho uma representação do céu noturno. Veja bem, olha lá. É claro que não é assim que a gente enxerga. A gente enxerga ele desse jeito assim. Aqui está se movimentando o satélite. Mas é claro, na cidade que tem muita iluminação e muita poluição, a gente não consegue ver claramente todas as estrelas assim, como a gente está vendo aqui. Então, é uma representação. E aí eu trouxe aqui, a gente pode escolher o desenho da constelação. É bem legal para explorar. Fica a dica para os professores. E a gente pode observar a movimentação dos astros no céu. Então, a gente está vendo aqui o ponto cardeal sul. Olha só. Então, o sul fica para essa direção. E aí, se eu for movimentando aqui, vai mostrando as estrelas que vão aparecendo até o amanhecer. E veja bem, olha só. A gente tem aqui a constelação de Cruzeiro do Sul. Vamos aumentar bastantão para vocês verem ela bem grandona. Olha lá. Ela é formada por cinco estrelas, tá bom? Que tem nomes bem bonitinhos. E outra vez a gente vai estudar mais sobre ela. E forma uma cruz. A ponta mais comprida aqui, ela aponta a direção sul. Então, se você estiver perdido aí à noite, você pode utilizar as constelações, a observação das constelações, para achar as diferentes direções. Certo? Muito bem. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre outros métodos aí, outros instrumentos de orientação. Vamos voltar lá para o texto? Olha só. Além de poder observar os astros de dia ou à noite e a movimentação deles, as pessoas também utilizavam outros instrumentos. Então, vamos ver aqui. Durante as grandes navegações, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, os navegantes já utilizavam a bússola, uma das maiores invenções da humanidade, para localizar os pontos cardeais e se orientar, mesmo quando não era possível observar os astros e o sol no céu. A bússola consiste numa agulha imantada capaz de apontar para o norte e orientando-se com o desenho da rosa dos ventos, no mostrador, os viajantes podiam identificar também os outros pontos cardeais. Eu trouxe aqui uma bússola para vocês, bem pequenininha, para vocês verem, olha só. É um instrumento bem comum, geralmente temos aí em vários instrumentos. Esse daqui era uma tampinha de um outro instrumento. E a bússola é uma agulha imantada que aponta para o norte. Então, vocês estão vendo que eu estou virando aqui o instrumento e a agulha continua apontando para o mesmo lugar. Olha só. Está vendo? A gente também tem a bússola disponível hoje nos nossos celulares. Então, se você não tiver uma bússola como a Projuliana tem, você pode procurar aí no seu celular, como tem no da Projuliana aqui. A gente também tem, olha só, a bússola, que não funciona do mesmo jeito, ela tem uma outra forma de funcionar, mas também temos a bússola no aparelho de celular. Certo? Então, olha lá. Está vendo que a gente vira, olha, e continua apontando para o mesmo lugar, o norte? Nós vamos estudar melhor sobre a bússola. Além disso, hoje em dia, olha só, hoje em dia, os sistemas de orientação evoluirão muito e já é possível localizar nossos caminhos e trajetos utilizando a tecnologia do GPS no próprio celular. O Global Position System, GPS, que em português quer dizer sistema de posicionamento global, utiliza a transmissão de sinais de satélite e dispositivos para fornecer ao seu aparelho informações sobre a localização de pontos no globo terrestre. Aí temos uma foto, tá bom, de um GPS num carro. Mas a gente também tem GPS no nosso celular. Então, ele utiliza aí a localização, o satélite, a localização da latitude e longitude da Terra para poder nos ajudar a nos orientar nos nossos caminhos. Gostaram da atividade, gente? Eu adorei! Olha só, a nossa aula hoje, então, a gente conversou um pouco sobre como as pessoas se orientavam aí através dos tempos. Vou deixar de dica para vocês baixarem o aplicativo Stellarium no aparelho celular de vocês, no dispositivo de vocês, ou utilizar a versão web, e aí está tudo explicadinho no roteiro do professor, para que você observe o céu com segurança e que localizem a constelação do Cruzeiro do Sul, tá bom? Se você não conseguir baixar o aplicativo, você pode desenhar no seu caderno as constelações que você observa no céu da sua cidade. Hoje, então, nós aprendemos sobre as formas de orientação ao longo da história. E foi muito legal compartilhar tudo isso com vocês. A nossa aula está acabando. Vou deixar aqui o QR Code de avaliação, opa, para vocês dizerem para mim o que acharam de conhecer mais sobre os instrumentos de orientação ao longo da história. A gente vai ficando por aqui e toda semana você encontra uma aula inédita de ciências no aplicativo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri